Não teve um lar para seu reforço, mas a humanidade foi o Redentor Santo Carileu, Divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho Entra no ar mais uma edição do programa Voz da Libertação Este é o órgão oficial das igrejas Pentecostal Deus Amor Cuja sede mundial fica localizada na Avenida do Estado Número 4568, na Baixada do Grissério, São Paulo, capital E está na responsabilidade da mulher de Deus, Ernie Miranda Vem pra cá São Paulo, vem pra cá Brasil Vem ver Deus sofrerando como nunca ninguém viu Vem chegar aqui e ver se tem fé já sai curado A igreja Deus Amor aqui na cidade de Morada Nova Está localizada na rua Vila Chaga, no bairro Açú de Velho Está na responsabilidade do homem que Deus, pastor Tiago Francisco, Erlândio Ora, você não começa a ver quando o missionário ora E aqui na apresentação do programa Voz da Libertação Que vai ficar com todos vocês, Dina Japinheiro Na mesa de áudio, eu mesmo, Dina Japinheiro Vem pra cá Brasil Vem ver Deus sofrerando como nunca ninguém viu Este é o programa Voz da Libertação Que vai lá todos os domingos a partir das 12 horas até as 14 horas Trazendo do melhor de Deus para os teus corações O telefone da sua participação Telefone da TIM 96362420 Telefone da TIM 96362420 Telefone TIM da Rádio Vale FM 97103851 Telefone fixo da Rádio Vale FM 34221111 Telefone da Claro da Rádio Vale FM 9230 9484 Muito obrigado a vocês pela sua citonia do programa Voz da Libertação Sinta-se abençoado por Deus através deste programa Vamos primeiro louvor do roteiro Ângela Gonçalves Debaixo da Promessa Este louvor ofereço para tudo que está na audiência do programa Voz da Libertação Vivenciar milagres a cada dia Ver o impossível se realizar Deve ser a história daquele que serve a Deus A rotina de quem vive para Deus Espera, confia, conhece o Senhor Aquele que nele espera terá sua força renovada Tudo que sua mão tocar Prosperará Debaixo da Promessa de Deus Tem vitória, tem conquista Sobre o mal ele te faz triunfar Se tua força é pequena Se tua força é pequena Nenhuma fraga vai invadir Tua casa é a palavra que te diz Tu estás Debaixo da Promessa de Deus Tem milagre, providência Debaixo da Promessa de Deus Debaixo da Promessa de Deus A inveja não prospera A porta que o Senhor abre Ninguém fecha É a palavra que te diz Se tu estás Aquele que nele espera terá sua força renovada Tudo que sua mão tocar Tudo que sua mão tocar Prosperará Debaixo da Promessa de Deus Tem vitória, tem conquista Sobre o mal ele te faz triunfar Se tua força é pequena Nenhuma fraga vai invadir Tua casa é a palavra que te diz Se tu estás Se tu estás Debaixo da Promessa de Deus Tem milagre, providência Debaixo da Promessa de Deus A inveja não prospera A porta que o Senhor abre Ninguém fecha É a palavra que te diz Se tu estás Se tu estás Como os montes de fial Não se abalarão Tão alto como a águia subirá Aquele que está Se tu estás Debaixo da Promessa de Deus Tem vitória, tem conquista Sobre o mal ele te faz triunfar Se tua força é pequena Nenhuma fraga vai invadir Tua casa é a palavra que te diz Se tu estás Se tu estás Debaixo da Promessa Debaixo da Promessa Debaixo da Promessa Debaixo da Promessa Libertação A Voz da Libertação Este é o programa Voz da Libertação Telefone da TIM 96362420 Telefone da Claro, o telefone da Claro da sua participação é o 9230-9484 Telefone da Claro, o telefone da Claro 9230-9484 Pede a tua oração, pede o teu louvor, que eu estarei lhe atendendo Nesta noite vai ser noite de milagre, vai ser noite de vitória Na Santa Igreja Pentecostal de Osamor, qual o diálogo pastor Francisco Elantio Vai estar pregando a palavra de Deus e orando por divinas revelações do Espírito Santo Venha você enfermo, você problemático, você que está desenganado pela medicina Porque Deus, Ele tem uma benção preparada para você receber as mãos de Deus Então, abarque a você crer acreditar no milagre de Deus A campanha nesta noite é a campanha Conquistando o Impossível Quem ligou para o programa Voz da Libertação foi o nosso amado irmão Ed Gray Ele gostaria de ouvir o louvor ao pé do rádio Chorei, né? Ele oferece esse louvor para... Estou aqui No eito Ângelo E... Leugênia Luz do Anjo e Eugênio, né? Quem fez esse louvor é o Ed Gray Ali da rua Lulu, Tirão O louvor ao pé do rádio Chorei É o louvor de Ivan Luiz, né? Esse louvor que vai tocar agora o seu coração Ao pé do rádio Chorei Vem pra cá São Paulo Vem pra cá Brasil Vem ver Deus sobeirando o povo pra ninguém ver Quem chega aqui enfermo Se tem fé já sai curado Porque este lugar por Deus foi aprovado Se chega paralítico, caminha na mesma hora O cego começa a ver quando o missionário ora Se o demônio é curado e a igreja comemora Em nome de Jesus Cristo Os demônios vão embora Vem pra cá São Paulo Vem pra cá Brasil Vem ver Deus sobeirando o povo pra ninguém ver Quem chega aqui enfermo Se tem fé já sai curado Porque este lugar por Deus foi aprovado Vem pra cá São Paulo Vem pra cá Brasil Quem perdeu... Vem ver Deus sobeirando o povo pra ninguém ver Abaixou sua taxa de administração A Pé do Rádio 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 E o Anjo A Pé do Rádio 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 O Rádio O Rádio A Pé do Rádio A Pé do Rádio A Pé do Rádio O 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 Rádio